Mercado Big Oferta Supermercado Big Oferta Nossa família cuidando da sua família Neste domingo Cerveja Antártica Long Neck Brama Long Neck ou Bohemia Long Neck 355ml, 2,89 Fanta Sabores ou Sprite Tradicional 2 litros 4,49 Farinha Pronta Rosa 500g, 2,99 Pinguisa de pernil perdigão, 1,13,99 Drumete de frango congelado, 1,10,99 Promoções válidas para este domingo Ou enquanto durarem os nossos estoques Mercado Big Oferta